O Grupo de Assistência e Apoio ao Paciente Oncológico, o GAAPO, realiza nesse sábado, dia 31 de julho, um drive-thru Julino. O objetivo é arrecadar fundos para a entidade que sempre auxilia os pacientes oncológicos. É o segundo ano que a gente realiza esse drive-thru Julino, né, agora, e ele é muito importante porque é uma das possibilidades que a gente tem de arrecadar recursos para continuar o nosso trabalho, né. Então é muito importante o apoio da população. O valor do kit Julino é de R$ 30,00. Quem tiver interesse deve fazer a reserva pelo WhatsApp e depois passar aqui amanhã entre as 15 e as 18 horas para retirar. Os kits serão entregues amanhã, sábado, né, das 15 às 18 horas, e a gente está vendendo antecipado, se sobrar convite a gente vai vender na hora, o kit individual Julino, né, que tem um custo de R$ 30,00, que vem muitas guloseimas juninas, juninas, julinas, né, como canjicada, canjiquinha, cuscuz de frango, maçã do amor, então, é a chance de você aproveitar as delícias juninas e colaborar conosco. A coordenadora do GAAPO fala sobre a importância de ações como essas, já que atualmente eles entregam cerca de 130 cestas básicas por mês para famílias de pacientes que estão necessitadas. A gente atende mensalmente com cestas básicas 130 famílias, mas a gente tem outros trabalhos, né, que precisam ser realizados e essa ajuda é fundamental. As pessoas podem entrar em contato através do WhatsApp, né, para poder fazer a reserva do seu kit. 3-5-9-9-1-3-3-40-6-6. Essa voluntária participa aqui do GAAPO diariamente e também estará ajudando no dia do drive-thru. Ela fala sobre o sentimento de ajudar essas pessoas. Para mim, a importância de estar aqui ajudando é a doação de um pouquinho, pelo menos, de amor ao próximo, que, às vezes, uma palavra amiga ajuda muito. E a gente estando aqui ajudando, estamos fazendo o bem ao próximo. Ela também deixa um convite para que as pessoas participem. Além de você estar levando para casa deliciosas gloseimas, você ainda estará ajudando a GAAPO. Com imagens de Márcio Pinto, Pedro Magalhães, para o plantão. Artipel, a maior papilaria do sul de Minas. www.artipel.com.br 8.0192.205.205.205.205.205.205.205.209? ?! E aí